Glória a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus em mais uma segunda-feira de bênção e de milagres e creia, meu irmão, que hoje é dia, hoje é noite que você será abençoada pelo poder de Deus, em nome de Jesus então, aí para onde você está, feche os seus olhos neste momento coloque a mão no seu coração vamos começar aqui a nos envolver com a presença do Senhor Jesus tira a presença dele pra mais perto de você nesta noite hoje, meu irmão, tudo de segunda-feira porque muitas vezes o seu dia foi tão agitado você não tem tempo de falar com o Senhor Jesus você não tem tempo de ter uma comunhão real com o Senhor então, neste momento, feche os seus olhos neste momento, o momento de você se envolver não tem que se sair, de se sair mas se envolva lá dentro do Senhor Jesus Ele está aqui pra te abençoar, Ele está aqui pra tocar na sua pele, pra tocar na sua coração as pernas do nosso cheiro de homens, Senhor Jesus e a cada passo e a cada passo Sonho para o cansaço, olho para o horizonte, maluco ao teu lar. Vem a promessa, estou, estou a me esperar. E Deus que me trouxe a terra, me fará doceio que eu vou te pegar. E agora, e a palavra que me manteve em pé, a recepção de a fé, eu vou chegar. E Deus que me trouxe a terra, me fará do choro, não é só, na terra só vai dar. E Deus que me arra, 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 me arra. E Deus que me trouxe a terra, me arra, me arra, me arra, me arra, me arra, me arra, me arra. E Deus que me arra, 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 me arra. Música 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 aos céus, diga-se comigo Senhor Jesus eu quero a tua palavra para abençoar a minha vida para transformar o meu viver em nome de Jesus Cristo vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte em nome de Jesus muito boa noite irmãos, pode sentar-se e a você que nos acompanha em casa boa noite, aqui é a pastora Sandra exigir a sua vida da Igreja da Graça da Senhora de Coat e toda segunda-feira estou aqui no altar da nossa Igreja Regional junto com o pastor Antônio Júlio para abençoar a sua vida em nome de Jesus estamos num ato de fé baseado na Inalquias no capítulo 3, no versículo 16 e diante que a Bíblia diz que o Senhor tem um memorial diante dele, pastor da Mestre que serve um memorial, não se esquece de algo não, muitas vezes nós estamos nos esquecendo das promessas que ele tem nos feito e nós temos que abrir os nossos olhos o Espírito Santo nos dá a oportunidade de sermos abençoados em tudo pela palavra ele diz conhecereis a verdade como a verdade vem para nos libertar não é só para tirar espíritos na vida mas para tirar aquilo que nos traz uma certa amarração uma dívida uma alma que vem aprisionando a sua vida financeira o nosso Deus está pronto para abençoar você hoje eu tenho uma palavra aqui para ministrar o seu coração em nome de Jesus mas daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração determinando a bênção de Deus sobre você e você nos acompanha também aí em Boa o irmão Antônio tem feito os cultos da nossa igreja mas toda segunda-feira às sete e meia-noite eu estou aqui na rua Doutor Felício de Camargo 575 em nome de Jesus você que trouxe a sua Bíblia abra lá no livro de Ruth nós vamos iniciar aqui nessa mensagem Ruth é bem fácil de encontrar se você abrir ali na sua Bíblia Gênesis Exoto Levítico Números Deuteronômio Josué Juízes e Ruth Ruth capítulo 1º em nome de Cristo diz o seguinte versículo 1 e aconteceu que nos dias em que os juízes julgavam houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab ele e sua mulher e os seus dois filhos e era o nome deste homem Eliderec e o nome da sua mulher Moemi e os nomes dos seus dois filhos Malon e Quilion e frateus de Belém de Judá e vieram aos campos de Moab e ficaram ali e morreu Eliderec marido de Moemi e ficou ela com seus dois filhos os quais tomaram para si mulheres Moabitas e era o nome de uma uma cofa e o da outra Ruth e ficaram ali quase dez anos e morreram também ambos Malon e Quilion ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão pelo que saiu do lugar de onde estivera e as suas duas noras com ela e indo elas caminhando para voltar da terra de Judá vamos lá paradinha aqui a Bíblia então relata o caso desta família porque estava passando um momento de crise de dificuldade decidiram sair de Belém e quero dizer a casa de pão se nós perguntar uma padaria você vai na padaria ah pastor a padaria hoje vem de diversas coisas mas a primeira coisa que vem a sua mente quando você pensa em uma padaria é o que? é o pão para que me serve uma padaria sem pão? porque é o básico é o que é necessário Belém não permitiria Deus não permitiria que Belém viesse a necessitar do pão mas muitas vezes quando nós estávamos vivendo tempos conturbados nós saímos da promessa de Deus e começamos a andar e irá para lá e para cá começamos a sair até mesmo dos planos de Deus para ir em conquista dos nossos planos objetivos e olha há dias que há pessoas que dizem não Deus me revelou que eu tenho que fazer isso Deus nunca vai nos dar uma direção que contrair a palavra dele se nós percebemos aqui Ele me ele é que em nenhum momento pediu Senhor olha estamos passando momentos difíceis nós podemos entrar no ar por que Ele nunca pediu isso a Deus porque Ele sabia que a resposta do Senhor seria a mão os campos noabitas eram os campos da terra que Deus havia amaldiçoado que não era para o povo de Deus nem habitar e nem fazer acordo foi aquele mesmo povo que quando Israel saiu de Cana do Egito eles não permitiram que passasse por meio das suas pernas foi aquele mesmo povo que não permitiu que os filhos de Israel passasse já tinha sido criado por causa de um incesto já estava debaixo de uma maldição ali e aquele povo simplesmente negou algo que era da vontade de Deus ele sabia que Deus não iria permitir e muitas vezes nós até sabíamos a resposta de Deus mas agimos do corpo próprio não vou fazer tal coisa pastor porque fulano é meu amigo fulano olha eu gosto muito de fulano meu amigo eu vou fazer isso porque eu tenho a certeza que Deus vai abençoar se Deus não me der a palavra não haja inconsequentemente pelo lado de emileque olha só ele perdeu a vida pela falha de emileque os seus filhos também partiam e há pessoas que têm pagado o preço por isso mas não quero falar a respeito disso eu quero dizer eu estou falando um termo para que você entenda porque quando Noemi viu desamparada do seu Deus a atitude daquela mulher foi uma atitude louvável ela sabia Deus está visitando o seu corpo então eu vou contar não deixe o diabo te apasionar dá um momento de você voltar aos braços do seu corpo e falar Deus é agora estou no tempo de pôr mas o Senhor continua sendo meu Deus as posturas são terríveis cada dia que passa cada vez que eu vivo a televisão eu só uma notícia então batem as escrituras porque dela porém o poder de Deus que é você e são as escrituras que vai nos dar a base necessária para que nós possamos então mais à frente começar com dirigência com entendimento as bênçãos do Senhor Deus dentro de nós quando ele diz aqui olha só versículo 6 então se levantou ela ninguém não esperou mas eu vou esperar mais um pouco aqui quem sabe a situação vai melhorar não ela tomou uma decisão de se levantar Deus não se lembrou não mudou a história de Moimi aquela que chegou com as mãos abanando a Bíblia diz que ela tinha as declarórias cheia a partir mas já se levantou por que ela teve a declaração ela viu as pernas que ela teve as pernas que ela obteve mas quando ela voltou o Senhor começou a mudar a história dela para a gente a sua glória ela não ficou desamparada Deus honrou a vida da mulher pela decisão dela se levantar tem pessoas que desejam prosperar mas não se levanta é aquela pessoa que ora que o Senhor abre uma porta de emprego vai levar meio dia não manda um currículo essa pessoa vai comprar emprego não vai deixar estar em tanto currículo aí não desistir eu dirigi uma igreja alguns anos atrás e nessa igreja tinha uma irmã e ela estava desempregada e ela colocou diante de Deus tinha uma empresa grande próxima a essa igreja que eu pastorei aqui na Zona Leste de São Paulo mesmo e essa irmã falava que ela queria trabalhar nessa igreja até que Deus falou no coração dela que ela tinha que possuir a terra aquela irmã passava na calçada da igreja ela chegava na portaria e ia fazer eu estou colocando as portas os meus pés nas portas da igreja que você não tem pra mim e ela ia todos os dias fazendo isso e empregava o currículo corteira com a senhora não já tem o seu currículo não, mas é pra de tanto ela insistir surge um lavado mas era uma lavada temporária a toda vez pastora Deus abriu a porta na empresa que eu queria na horária que eu queria o gentil que ela havia falado e glória a Deus por isso chegou um tempo que o contrato foi foi expirou-se e mandaram-me embora ela falou assim não Deus a porta do senhor abre ninguém fecha ela tinha essa convicção quem abriu essa porta pra mim foi o senhor e ela continuou com a ação a insistir até a empresa voltou a contratá-la mas dessa vez de uma forma definitiva até onde eu sei até onde vai estar nessa empresa muitas pessoas existem não se levantam ela se levantou a você eu vou voltar para a casa de Belém porque Deus está visitando o seu povo e não volve a compreender porque Deus quer visitar você também Deus também quer abrir a porta que talvez a sua vida estava fechada aquele entendimento que pra você estava longe pastora como é que eu vou ter nós queremos o entendimento segundo a palavra que ouvimos e colocamos em prática não adianta eu pregar aqui pra você falar de prosperidade se você não entender os princípios da prosperidade e uma delas é a verdade ela sabia que todo aquele erro que estava acontecendo que aconteceu na vida dela foi por um motivo não faça nada sem consultar o Senhor entre mas entre com convicção entre numa batalha mas sabendo que o Senhor Deus é por você que a palavra dele está de pé e a promessa dele na sua vida continua a mesma ele diz eu sou o Senhor e não conto está lá em Palaquias capítulo 3 Deus não mudou é eu mesmo mas pastora em plena fome Deus vai te visitar o que nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos ensina lá em Eclesiastes abre lá Eclesiastes no capítulo 10 Salmos Provérbios Eclesiastes Capítulo 10 no versículo 4 Diz o seguinte Levantando-se contra ti o Espírito do Governador não deixes o teu lugar porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados não faça acordo com o inimigo ontem eu estava pregando na igreja a respeito da aliança e as vezes nós fazemos uma aliança errada pastora como assim as vezes nós deixamos nos levar por sete anos e não pela fé é como aquela pessoa que deixa a vida tomar conta do coração não deixou a fé a gente muitas pessoas tem feito uma aliança errada não estou falando de casamento aqui nem de vida sentimental mas há pessoas que tem se agrado ao inimigo sem perceber Isaías 28 18 diz que nós fizemos aliança com a morte e com o inferno mas quando ele diz aqui levantando-se contra ti o espírito governador ou seja o inimigo vai tentar como também está tentando esfriar a sua fé e impedir de praticar a sua fé ele diz levantando-se contra ti o espírito governador não deixe de se agarrar o lugar que Deus te colocou é o lugar que ele vai te honrar o lugar que Deus tomando aquela empresa pastora que está indo de mal a pior é ali que Deus vai te honrar pastora eu estou pensando em fechar as cordas porque a situação cada dia está sendo pior está piorando 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 por mais que eu tente nada não conseguiu peça a Deus não tem estratégias porque se o Senhor der estratégias eu sei que eu vou prosperar nessa terra o Senhor diz que ela viria até no meio do deserto então o Senhor vai abrir alguma porta de emprego para mim Deus o Senhor vai me honrar na questão familiar que muitas vezes por causa dessa pandemia as crianças têm que tomar conta por causa de problema financeiro e por aí afora e ele diz se levantou contra o seu antigo governador ele diz não deixe o lugar não deixe a presença de Deus não deixe o lugar que Deus preparou para você se levante contra essa evidência do inferno porque ele diz porque o acordo ou seja a herança é um remédio para aqueles grandes pecados eu digo eu digo é como aqueles panos quentes você recebeu uma pancada e você pega o pano quente para amenizar a dor coloca o pano quente ali naquele local e aparentemente é a solução mas quando os panos começam a se esfriar aquela quentura que amenizava a dor vai saindo vai subindo a dor começa a surgir novamente e muitas vezes volta até pior do que antes não faça acordo comigo entre hoje na presença de Deus com toda semidade com todo temor a Deus mas entre com uma decisão Deus essa obra não vai mais continuar na vida a fome chegou para Ruth perdão chegou para Nani mas ela sabia o meu Deus está visitando o seu povo com o Paulo Deus continua nos visitando Deus continua preparado para nos abençoar com todas as coisas mas somos nós que temos que nos levantar talvez contra as evidências que o inimigo tem trazido contra nós responda para você qual é o acordo que você fez com o Senhor às vezes nós falamos tantas coisas com Deus e nós esquecemos que a aliança que Ele quer que nós tenhamos com Ele é uma aliança que nos deve verdadeiramente para que tenhamos paz ah mas pastora como é que Deus vai se lembrar de mim tão pequeno que Ele se lembra até o menor animal não vai se lembrar de você Ele diz olha para as aves dos céus elas não semeem elas não segam mas o pai não deixa de faltar alimento Deus também não vai permitir que você passe por isso o cuidado de Deus continua sendo o mesmo Ele diz sou eu que cuide de você nós não precisamos ficar afônicos ansiosos preocupados com coisa alguma é o Senhor que cuida de nós e esse cuidado que é lindo porque esse cuidado não é algo superficial não é algo momentâneo é todos os dias durante 24 horas por dia a bênção da proteção o cuidado do Senhor estava sobre nossas vidas mas nós temos que colocar no nosso coração ter que trazer a convenção de que que o Senhor também deseja nos visitar o pão o pão não representa só o físico mas representa a bênção que precisamos para o Mili é sair daquela situação decorável agora está no do tempo eu não sei qual é a sua situação mas assim como Deus visitou o povo dele dando o pão ele também vai visitar você ele vai visitar a sua casa vai visitar a sua família vai visitar a sua empresa vai visitar o local do seu trabalho ele vai abençoar as obras as suas mãos o nosso Deus continua operando ele diz eu sou o Senhor e não mudou ele não vai mudar ele libertou a Daniel daquela cova dos leões não porque Daniel era bonitinho Deus libertou Daniel da cova dos leões porque primeiro Daniel servia a ele de todo o coração de todo o entendimento siga o Senhor e você vai ver que Deus não se esquece de você mas também ele exige tanto de mim quanto de você de cada um de nós que venhamos tomando uma decisão de se levantar ninguém que vive cabisbaixo na vida consegue enxergar o horizonte ninguém que anda cabisbaixo consegue prever ou ver o que está à sua frente eu quando criança tinha uma maneira de pegar de um poste para o outro contar quantos pés dava eu já me lasquei muitas vezes por causa disso porque na hora que eu levantava batia a cabeça no poste porque eu não conseguia enxergar nosso Deus quer que você olhe para a frente não é para você olhar nem para a direita nem para a esquerda não é para você começar a olhar para trás é a hora de você olhar para o autor consumador da sua fé e ele está dizendo levanta-te volta-te desde esse fato que está tão pesado para você que comece a seguir os passos Cristo ele não preparou para nós um caminho turvo um caminho cheio de obstáculo cheio de pedras de espinhos não o caminho que ele nos preparou é o caminho santo ele diz que neste caminho o imundo não passará a hora do inferno vai passar a força das trevas não vai permanecer mas é preciso você se levantar e voltar para ele volta é o tempo de você visitar porque Deus quer também te visitar com a providência que você precisa em nome do Senhor Jesus amém Jesus glória a Deus vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glória a Deus eu quero que você nos acompanhe em casa em nome de Jesus você também venha entrar conosco nesse momento de oração é um momento muito sério em que você vai determinar a sua Deus pastora eu estou sendo a cada dia eu tenho vivido dias difíceis é a fome que tem batido como eu digo a fome não é a fome estou acalmando é a necessidade que talvez você tenha chegado até você é o problema que tem chegado até você você também vai se levantar nesta noite na sua casa na sua residência e vai fazer essa oração mas coloca no seu coração meu Deus se eu tenho que me levantar eu também tenho que buscar eu tenho que eu tenho que me esforçar fazer algo para que eu possa também alcançar se Noemi só no coração desejasse voltar para Belém ela iria morrer em Moab mas ela se levantou e chegou Deus não vou a calma Deus vai te honrar também quando no seu coração não somente tiver a decisão mas também uma atitude de pé de tomar a voz da sua Deus no nome de Cristo amém? fiquem de pé em nome de Jesus glória a Deus isso em nome de Jesus glória a Deus feche os teus olhos agora com o seu coração bem aberto para o nosso Deus querido Deus e poderoso Pai estamos diante da tua presença Deus meu Deus foi a chance para mim voltar para a terra de Belém meu Deus foi a chance dela de realmente mudar a história e o estado a qual ela estava vivendo Pai é a chance deste homem se levantar é a chance que esta mulher precisava para tomar posse da bênção que esta pessoa meu Deus necessitava para alcançar as bênçãos que o Senhor tinha preparado para ir para ela vem o Senhor de Deus agora vem manifestando a tua graça e o teu poder de uma forma grandiosa e no nome do Senhor Jesus porque eu creio Deus que o Senhor há de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos em nome de Jesus louco do Senhor de todos que o Senhor valeu uma chance igual a essa talvez eu não pegar é a sua oportunidade e pensando em tua presença nem que seja a última vez se tiver me chorar eu chorarei se tiver me chorar eu chorarei se tiver me ouvir o meu exigido eu quero ter o Espírito eu quero nada larger e a tira mother Amém. 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 Vamos aplaudir O nosso Deus Vem com o nome de Jesus O nome de Deus Pode sentar, sentar-nos em nome de Jesus Vocês que estão aqui E seu teu nome não está dando um olhar No final do culto Você vai deixar o seu nome Para que nós possamos estar orando por você Em nome de Jesus, tá bom? E você que nos acompanha em casa Não esqueça, toda segunda-feira Sete e meia da noite Eu estou aqui para abençoar a sua vida Aliás, segunda-feira Que vem, é dia 29 E dia 29 Eu estarei aqui para fazer Uma oração especial Uma consagração sobre a sua vida Eu convoco você Vizinista, ofertante E patrocinador Pastora, eu sou vizinista Se você é vizinista aqui Aqui na nossa regional Você é membro dessa igreja Eu estou convocando você Estou na mesma fé que o pastor Antônio Júnior E eu quero abençoar você Eu quero colocar sobre a sua vida A noção de prosperidade E de multiplicação E você de voar Segunda-feira Sete e meia O irmão Antônio Júnior vai estar na mesma fé Lá conosco também E meia a Deus Terminando a benção sobre a sua vida Eu quero abençoar com você também Em nome de Jesus Então, pastora Eu sou vizinista Desta casa Aqui da nossa regional Você vai vir Então, na segunda-feira Sete e meia da noite Eu quero colocar sobre a sua vida A opção de multiplicação Ah, pastora Mas nesse tempo aí de fome O nosso Deus É o pão do louro da prata E se você segue aí Ele não vai te deixar faltar O pão Não falta em deleito Irmão Aqui é o seu deleito Não vai faltar pra você Em nome de Jesus Deus vai providenciar Não fique só ouvindo Que Deus está visitando o povo O pão, não Vem buscar o seu Vem ser abençoado Pelo poder do nome de Jesus Segunda-feira Sete e meia da noite Em nome de Jesus Cristo Aqui na rua Doutor Felício de Camargo 575 Em nome de Jesus Tá bom? Outra coisa que eu sempre falo Eu falo na nossa igreja No ar Eu não posso deixar de falar A respeito de você Que é patrocinador Do programa do missionário R.R. Soares O nosso missionário Que é alcançado 191 nações Com a pregação do Evangelho Que tem levado vidas Ao conhecimento da verdade E você que é esse patrocinador Não deixe de praticar A sua fidelidade, não Em nome do Senhor Jesus Você que é patrocinador Talvez aí Nos comentários Deve ter As contas do banco Eu sempre falo Para a agência do Tadesco 3378-2 Conta corrente 29.315-612 Ou agência do Itaú 0406 Conta corrente 42 717-9 Eu vou falar Para coar agora Você pode enviar O seu comprovante Para o WhatsApp 011-974-866-9694 Você é membro daqui Desde Suzano Da regional de Suzano Você pode enviar Para o seu lado Para o nosso portão Júnior Em nome de Jesus O WhatsApp Deve ter nos comentários Em nome do Senhor Tá bom Eu tenho a certeza Que Deus vai abençoar A sua vida Para a glória do Pai Segunda-feira Eu espero você Você que precisa De uma bênção De multiplicação É segunda-feira Dia 29 Sete dia da noite Consagração Dizemistas Obertantes E patrocinadores Do programa Do nosso missionário Eu quero abençoar você Em nome de Jesus Eu só posso dar E o que eu recebo E se Deus tem abençoado Eu quero abençoar você também Em nome de Jesus Amém Queridos aqui Ficam um forte abraço Que Deus abençoe Até segunda-feira que vem Em nome de Jesus